Ares, acho que você fez mais um hit Bebendo o nosso coração, contigo eu começo a sonhar Tô me perdendo nessa paixão, é contigo que eu quero ficar Sempre quer jogar na cara, sempre que tu brota, nossa franza é brinada Não consigo viver longe dessa surrada, sempre que tu brota, tu dá aquela sentada Se desmentir ela, dentro da maluco, nascer da janela Fim a dor, está aqui em barra e mara e suela Que passa, desfilando na favela É fora, vamos lá sentar na janela Que passa, desfilando na favela Bebendo o nosso coração, contigo eu tô começando a sonhar Tô me perdendo nessa paixão, é contigo que eu quero ficar Sempre quer jogar na cara, sempre que tu brota, nossa franza é brinada Não consigo viver longe dessa surrada, sempre que tu brota, tu dá aquela sentada Se desmentir ela, dentro da maluco, nascer da janela Fim a dor, está aqui em barra e suela Que passa, desfilando na favela É fora, vamos lá sentar na janela Que passa, desfilando na favela Acho que você fez mais um hit E aí, Nick, em Favela do Original